Olá, esse é um vídeo da segunda atividade das disciplinas de visualização computacional que a professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira está mencionando no ICMC no segundo semestre de 2017 eu sou o Renato Fábio, colaborador, a gente também tem o Evandro como colaborador qualquer coisa eu me inscrevo, opa, e essa segunda atividade a gente decidiu dar sobre IPCA por conta da primeira atividade, vocês devem ter o vídeo, esse vídeo aqui já não vale esse aqui é o vídeo da outra atividade, da primeira atividade então, esse vídeo aqui né, a gente, nesse link você tem o vídeo da atividade passada em que a gente trabalhou algumas coisas diferentes e nesse vídeo a gente vai estar olhando especificamente sobre o IPCA, eu não tenho o link ainda, porque eu estou gravando esse vídeo, vou colocar o link aqui logo menos e o repositório é este, caso você queira dar uma olhada nos códigos nesse mesmo slide, alguns slides da atividade passada e tem alguns outros documentos auxiliares né bom, esse é o roteiro né, que a gente vai seguir, uma pequena recapitulação da aula passada, espero não demorar mais que cinco minutos aqui, e aí a gente vai adentrar o IPCA, tanto o que que é, interpretações do que que é o IPCA, quanto o algoritmo que a gente disponibilizou, e alguns exemplos do IPCA, vamos lá em duas e três dimensões para melhorar a intuição né, a respeito do pessoal, e entender melhor o que está acontecendo esses usos reais, provavelmente a gente vai pular, porque é muita coisa né, pra ver de uma vez só, mas é bom vocês saberem que existe né, vocês podem ir lá e dar uma olhada no que que foi feito em casos de pesquisa mesmo, que rendeu publicações e tal e aí a gente vai dar uma olhada numa atividade proposta né, pra sala entregar, tanto a graduação quanto a posse então vamos começar aqui pela recapitulação da aula passada né, como é que foi a aula passada? a gente fez uma, a gente, a aula foi especificamente sobre dados, então a gente resolveu exemplificar com exemplos de mineração de dados mesmo, aí a gente falou sobre o básico, eu abri bastante sobre como é que eu faço o processo, porque tem várias soluções diferentes, eu não vou repassar por isso porque isso está no vídeo passado, em aula talvez eu dê uma olhada em uma coisinha ou outra principalmente aqui no editor, pessoal, eu vi que algumas pessoas ficaram com... parecem querer saber um pouquinho mais, talvez o interpretador também, mas acho que não nesse caso eu não vi ninguém se manifestando, aí a gente fez um exemplo em que a gente observou as letras iniciais dos nomes dos ganhadores do prêmio nobel, e tá lá no vídeo anterior, no vídeo sobre isso e a gente fez comentários né, a respeito do... o que que a gente pôde concluir, ou do que... como é que a nossa análise foi feita, sobre os dados que foram analisados né, então é isso aí o segundo exemplo que a gente deu, foi sobre séries temporais, aí ficou um pouco mais interessante pra gente, porque a gente utilizou um tipo de dado que era um conjunto de dados, que era um conjunto de séries temporais, analisou esses conjuntos de dados, com essas medidas dummy aqui, coloquei né, e a gente fez o PCA, e embora tenha ficado nítido pra bastante gente, pelo menos pareceu, a gente achou apropriado, eu e a Cristina, destrinchar um pouco mais como é que foi feito né, sobre o... a análise como um todo, a gente vai ver o PCA com mais cuidado, mas, em especial, em aula, muita gente se mostrou interessada nessa parte de detecção de problemas vocais ou mentais, estados de humor, e agora, nesse caso, em 2010, eu tenho quase certeza, eu me aprofundei bastante no tópico e não consegui encontrar literatura direito, era difícil encontrar artigos a respeito, então eu encontrei esses três volumes ó, desse Emotions in the Human Voice, né, emoções na voz humana, é, Fundações é o primeiro, depois Evidência Clínica, e aí o terceiro Cultura e Percepção, né, e tem uma... eu devo ter lido uns setenta por cento desses artigos, desses três livros, né, e era onde eu consegui encontrar mais material, porque era difícil, então tem... aqui tem bastante coisa, é, umas conferências que a Pixar fez, Pixar mesmo de desenhos animados, é, tem... é, porque, porque, simplesmente não tinha, não tinha muita pesquisa a respeito, então eles, é, a Pixar resolveu fazer anualmente um encontro no, no formato de conferência a respeito, pra poder saber melhor como é que eles poderiam expressar a voz, né, não, nos desenhos, eu acho que foi principalmente isso, o fato é que existem essas conferências da Pixar, e, é, e tem, é, bastante pesquisa médica também, foi bastante interessante, eu pelo menos me interesso, é, por questões de psicopatologia, eu acho isso muito interessante, né, agora meu conhecimento seja modesto, mas, é, como a gente tem conhecimento de outras áreas, dá pra gente, é, contribuir, minimamente, ahm, e, tem questões de cultura e percepção também, eu acho, é um, ou seja, é um, um conjunto interessante aí, de, de literatura, né, um apanhado de literatura bastante legal. Bem, é isso, é, de forma geral, aqui, a última coisa que vale a pena a gente dizer, então, é que a gente pegou um conjunto de séries temporais, e, é, obtendo três medidas básicas, que foram essas três aqui, duração, potência, uma razão entre o espectro agudo e grave, a gente transformou essas séries temporais em uma, esse conjunto de séries temporais em uma tabela, né, em um conjunto de, de observações com atributos, né, ahm, e aí, com, com base nisso, a gente realizou o PCA. Então, tá, essa é a recapitulação da aula passada, ahm, sobre o PCA, especificamente, agora a gente vai ver rapidinho o que que é interpretações geométricas e algébricas, né, ahm, sobre o que que é, deixa eu ver aqui, eu acho que ele sai direto na Wikipédia, em inglês, eu gostaria. Então, ahm, 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 eu recomendo bastante que a gente não deixe de, de sempre consultar a Wikipédia em qualquer coisa que a gente vai aprender, inclusive, fazer um, um login na Wikipédia para poder contribuir, né, quem não fez isso ainda é interessante para ver como é que as pessoas, ahm, como é que é o sistema, ahm, de, de revisão, né, é difícil você fazer contribuição na Wikipédia, se você escrever alguma coisa e não tomar cuidado, as pessoas se retiram. Mas, voltando ao tema aqui que é o PCA, olha a quantidade de, de, de nomes, also named, ó, quantidade de nomes diferentes que, que o PCA recebe dependendo da área. Então, é, é uma, o PCA é uma, é, tanto é um, um método de análise muito utilizado, que ela, ele recebe uma porção de nomes, dependendo da área em que você está utilizando. E aqui tem mais coisas que valem a pena dar uma olhada, com certeza, mas, a gente vai, prefiro voltar aqui para a nossa exposição. O, o, bem, as interpretações geométricas e algébricas. A interpretação geométrica básica, como a gente vai ver nos, nos scripts que a gente fez esses exemplos 2 e 3D, é que você, é que você, é que o PCA, ele, faz uma concentração da dispersão nas componentes principais. Ou seja, dado que você, um, dado um conjunto, um, você tem um conjunto de dados, e a primeira componente principal vai ter a maior dispersão possível. Vai ser um eixo em que você aloca a maior dispersão possível. Aí, a, essa é a interpretação geométrica. A gente vai, vai ver em mais detalhes. A interpretação algébrica, é, ela tem 3, pelo menos, né? A interpretação, nesse caso, eu estou chamando de como é que a gente realiza mesmo, né? A algébrica tem 3, pelo menos. A que eu uso, e talvez seja mais usual pra, pra uma porção de áreas, pelo menos na, na física em geral, é o que eu vejo as pessoas usando. É, é que, a interpretação, é que o PCA você obtém fazendo a matriz de covariance, achando os alto valores e os alto vetores, e observando os alto vetores associados aos maiores alto valores, né? E, essa é uma interpretação algébrica. As outras interpretações algébricas que você pode ter, elas são, que eu saiba pelo menos, né? Talvez tenha mais, dado que o PCA é tão utilizado assim. É, são, é, é, é a obtenção das componentes principais através de um processo de otimização, no qual você tenta otimizar a distância, é, entre a projeção das, das amostras numa reta, né? Então, essa maximização, é, te, te, te dá a, a componente principal, e depois as outras subsequentes, você, você, você põe a restrição de que sejam perpendiculares entre si. É, tem uma outra interpretação que você faz por singular value decomposition, né? Similar values, value decomposition, deixa eu ver aqui, RCA, wikipedia, me desculpe o lapso, mas, é, deve ter aqui. Quer ver, ó? Hum, aqui tem algumas coisas de intuição, aqui deve ser a interpretação que eu te falei por maximização, hum, aqui talvez a de covarianças, hum, singular value decomposition, que eu te falei, é isso aqui não. Não, é, é, o SVD, é, você também consegue obter ela e tem gente que prefere, diz que é mais simples isso aqui, é, é, o porquê que, ou como você faz essa, essa, a obtenção pela otimização, ou porquê que o SVD e esses autovalores, altos vetores, né, te dão as componentes principais, é, eu já, já obtive isso há muitos anos atrás e não utilizei pra nada e ninguém nunca me perguntou. Então, então, a gente pode ver isso em algum outro momento, é, talvez na aula futura, se alguém estiver interessado, mas, é, por hora é isso. Ah, também tem uma outra interpretação aqui em que, por MDS, é, se o seu critério for a covarianças, você também chega em PCA. Ah, mas eu, mas vamos deixar isso pra um outro momento também. Agora, vamos dar uma olhada no algoritmo disponibilizado, né. Aqui. Opa. Deixa eu fazer assim, não. Fazer assim. E aí, a gente, calma. Opa. Tá bom, assim. Então, deixa eu ficar mais limpo, né. É, esse aqui é o algoritmo padrão que a gente disponibilizou pra fazer a análise de PCA, né, do, a, fazer o PCA, né, principal componente análise, já tem análise no nome, né. Então, aqui você substitui por algum dado que te interesse, né, aqui é só um dado aleatório, só pra, pra ter alguma coisa pra ser processado e não levantar erro na, no, 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 no script, se alguém, quiser testá-lo. Então, a gente faz uma normalização. Aqui, pra cada uma da, cada atributo, a gente, é, remove a média, subtraia a média e, e, divide pelo desvio padrão. Isso aqui é o z-score, ou, é, standardization, é, é, standard score, também, outro nome, tem vários nomes. Mas, essa, essa normalização é bem padrão. Aí, você escolhe o número de dimensões, faz a matriz de covariança, faz a eigendecomposition, né, faz a decomposição em autovetores e autovalores, ordena, acha a ordem dos autovalores que te interessa, e aí você obtém os autovalores na ordem que você que te interessa e ordena os autovetores também. Aí, você só fica com os autovetores, é, correspondente as dimensões que você vai ficar. Então, se você vai ficar com, se você quer duas dimensões no final, você só fica com as duas primeiras, com os dois primeiros autovetores, né. E aí, você, é, multiplica os seus dados, é, originais pelos seus autovetores e obtém os seus dados finais. Aí, aqui você já poderia, é, fazer o, é, uma visualização, né, um scatterplot. Isso. O que, a gente, aqui tem uma parte esta, que é pra interpretação dos valores diretamente, né, não só pra visualização. Então, a dispersão, ela é proporcional à magnitude de cada autovalor. Então, você pode pegar cada autovalor, dividir pela soma de todos eles, e isso vai te dar a fração da dispersão que está em cada autovalor. Eu gosto de multiplicar por 100, né, pra gente obter porcentagem, porque fica mais fácil de ler, né. Em vez de ler zero ponto, a gente lê diretamente o valor que interessa, né. É mais fácil, mais rápido de ler, pelo menos pra mim. Os autovetores, a mesma coisa, cada componente principal é uma combinação linear dos seus atributos iniciais. Então, você pode pegar o autovetor e dividir pela soma de todos os valores desse autovetor. E vai tirar a fração, né, da contribuição de cada atributo pra componente principal. Multiplica por 100 pra ter a percentagem. Aqui o Feature Vector é só porque a gente... Aqui é pra todos os autovetores. E aqui é pros autovetores que você está usando pra análise, né. Que está nas suas dimensões finais. Então, você poderia remover uma dessas linhas, se você quiser. E aí é isso. Aí você plota aqui e acabou. Tem aqui um pouquinho de anotações. Então, vamos lá rapidinho. Utiliza algum dado real que você esteja interessado em analisar. Faz o z-score. Faz o PCA. Faz o PCA, quer dizer, começamos o procedimento do PCA propriamente dito. Então, obtemos a matriz de covariance. Ordenamos os autovalores e autovetores. Retemos somente os autovetores de interesse. Aqui é um exemplo. Se as dimensões finais forem maiores do que 2, né. Como é que você faria? Você mudaria simplesmente aqui pra ter a dimensão z, né. Não tem nada mais de segredo porque já está automatizado. Você mudaria aqui. Esse Final Dimension. Só que o Final Dimension já está especificado aqui em cima. Então, você só mudaria aqui a linha 15, né. E aí, você faz a... Pra entender melhor as medidas. Como as medidas se combinam nas componentes principais. Você faz aquela normalização. Que a gente... Que eu expliquei agora há pouco. E é isso. Aí, você plota. Simplesmente. Você coloca os pontinhos. As suas coordenadas X. Relacionadas as coordenadas Y. Para cada observação. Para cada ponto. Cada data point. Como você quiser chamar. E embeleza o seu gráfico. O gráfico com... Um nome para as coordenadas. Título. Cor. Como você quiser, né. Aqui está todo mundo com bolinhas vermelhas. E... Salva aqui como você quiser. Aqui está PCA Sounds. Vamos chamar aqui... É... PCA... Scatter Plot. Pronto. Bem. Esse é o nosso algoritmo disponibilizado. Você vai utilizar isso aqui. Para fazer a nossa atividade. Proposta para entrega. Você só vê como é que está o nosso tempo. Tá. Está na hora da gente terminar isso aqui. Em dez minutinhos. Hmm... Exemplos em 2 e 3D. Vamos começar por esse PCA Show Off, né. Que é... Exibicionismo. De PCA. Vamos chamar assim. O que a gente fez aqui foi simplesmente... É... Obter... Obter o dado. Ou... Através desse processo aqui em cima. Ou através desse processo aqui em baixo. Eu não estou comentando. Eu simplesmente vou colocar um na frente do outro. Porque... É... Só um script para exemplificar, né. Acho que não... Não convém... A gente ficar... É... Otimizando... Coisa que não precisa de forma alguma. Então... Ele faz a mesma normalização. Esse aqui. É o mesmo algoritmo que eu acabei de mostrar. Com variância. Alto alto vetores. Ordena. Multiplica os dados iniciais pelos alto vetores. Faz a interpretação. E aí... Plota os... Os dados, né. Finais. Como... É... Eles... É... 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 Na verdade aqui a gente está plotando os dados originais para comparar com... Os alto vetores que a gente encontrou. Ah... Aqui é uma forma interessante de você obter os alto vetores. Mas eu achei essa segunda forma mais robusta por alguns casos. Eu não vou explicar por questão de tempo. Eu vou simplesmente comentar isso aqui. Embora nem precise. Vamos executar este... Pca showoff. Vamos ver... Fez? Fez. Ah... Aqui a gente tem os nossos dados, né. Quem ficou na frente é essa aqui. Essa distribuição normal, né. De... Bidimensional. É... Como... É... Eu usei a... A ordenação RGB. R para... O vermelho para... Para os dados. É... G verde para... Para a primeira componente. E B blue para a segunda componente. Você vê que a primeira componente está certinho na direção em que... Você tem a maior variação em que se eu colocar uma reta. A minha dispersão dos dados. É... Maximiza. É maior, né. A... A segunda componente aqui. É... 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 acima, assim como a gente poderia talvez esperar, talvez a verdinha está do zero para cima e o azulzinho está aqui do zero para cima, mas é isso, se a gente quiser pensar aqui nos velhos, então ficou 80% da dispersão, 83%, 84% na primeira componente e 16% na segunda componente, e se a gente observar aqui a formação dos autovetores, eles utilizam 50% de cada um dos componentes iniciais, vamos só rapidamente mudar a ordem aqui, então agora vou fazer um dado um pouco mais duro, em que eles caem em uma reta mesmo, você vê que cai certinho aqui, o verdinho, não sei se dá para enxergar bem, vamos dar um zoom aqui, a primeira componente cai certinho na reta, a segunda mesmo você não tendo dispersão nos dados, ela tem que ser perpendicular, ela cai ali, vamos dar uma olhada no pcs off 2, em que a gente tem agora a seguinte situação, em que os dados não são correlacionados, mas em uma das dimensões, os nossos dados tem uma amplitude muito maior, ou seja, tem um desvio padrão muito maior, então o que vai acontecer aqui é o seguinte, na normalização eu estou removendo aqui a divisão pelo desvio padrão, e a gente encontra aqui o que, a gente encontra aqui a, a gente não vê aqui essa componente principal, porque o âmbito aqui é muito grande, a gente está de 300 a menos 300, mas se a gente for ver aqui, ele está aqui, ele simplesmente é a mesma componente, praticamente é a mesma coisa que a segunda, o segundo eixo, que é as ordenadas, que é o eixo das ordenadas, e o porquê? Porque você tem uma dispersão muito maior dos dados aqui, a sua escala é muito maior, então isso é só para explicar porque que você precisa mesmo fazer essa divisão pelo desvio padrão, vamos só dar uma olhada aqui no eigenvalues, você vê que ele concentrou 99, praticamente toda a dispersão na primeira componente, que é aquela paralela às ordenadas, que é as ordenadas praticamente, e se a gente for ver os eigenvectors, ele é praticamente a segunda ordenada, é o segundo eixo, a primeira componente é praticamente só o segundo eixo, agora eu acabei de arrumar aqui, arrumar não, colocar a divisão pelo desvio padrão, pode ter casos em que você quer guardar essa dispersão dos dados, e se a gente for ver o nosso resultado agora, ele é bastante diferente, a primeira componente, ela não é mais, ela é uma combinação dos dois eixos originais, é isso, o que eu queria mostrar sobre isso, vamos só ver um último exemplo para tridimensional, vamos lá, 3D, aqui eu só fiz de novo, estou usando uma normal, multivariada, e aí agora eu vou usar três dimensões que eu quero, afinal, eu estou pegando os dados em três dimensões e achando os três componentes principais para exemplificar, depois a gente generaliza o processo, vamos lá, e aqui já ficou pronto, vamos ver como é que ficou isso aqui, como você pode observar, aonde você tem a maior dispersão dos dados, caiu certinho na primeira componente principal, que é a verde, está vendo, aonde você tem a menor dispersão dos dados, está vendo que é aqui, você tem a componente pretinha, aonde você tem essa dispersão dos dados intermediária entre os dois, aqui você tem a componente azulzinha, RGB, e aí eu coloquei pretinho, que fica bonito nos gráficos, pelo menos eu acho, então, para observar um pouquinho melhor como é que está acontecendo a coisa, está aqui, e é isso, não parece 90 graus por dois motivos, primeiro que a gente tem as escalas mesmo, por exemplo, a gente pode deixar ele esticado assim, e tem a própria perspectiva, aqui você tem um grafo tridimensional, ele faz angulação mesmo para dar a impressão, fazer a perspectiva certinho, para a gente ver em três dimensões, é isso, eu vou fechar isso aqui, quem quiser dar uma olhada, todos esses scripts estão online no repositório, que eu falei no começo, eu vou pular esses exemplos aqui, esses usos reais, joias ou redes de interação humana, porque eu citei eles no vídeo anterior, mas aqui são casos em que a gente tem realmente mais do que três dimensões, e em que a gente está interessado mesmo em fazer uma análise, em que os dados não são sintéticos só para exemplificar o PCA, e em que a gente teve resultados publicáveis, resultados úteis mesmo. Aqui é uma comparação de Jamie Joyce com Shakespeare e a Bíblia, que eu fiz recentemente, então eu acho isso aqui bonito e coloquei, eu acho que é um bom exemplo. Aqui tem as redes de interação humana também, aqui a gente mostrou que tem uma estabilidade muito contra-intuitiva, a gente ainda tem muito o que explicar sobre essa estabilidade que a gente detectou, e a gente utilizou o PCA para isso, a gente mostrou que a composição das componentes principais não muda praticamente ao longo do tempo. A atividade proposta para entrega, que é a última coisa, vamos lá, vou fazer assim, látex 1 e vence tarefa 2. Então isso aqui é o seguinte, é uma análise de dados de universidades via PCA. Então a gente tem uma atividade para disciplinas, para as duas, para ambas, a pós-graduação e para-graduação, e consiste em analisar os dados das 800 universidades ranqueadas na Times, World, University Rank, utilizando o PCA. As instruções são o seguinte, são sugestões de como fazer isso, na verdade você faz como você quiser, mas a nossa sugestão para chegar em bons resultados é acessar os dados que estão em 1 aqui, que a gente disponibilizou, utilizar o roteiro para realização do PCA, que é aquele script que eu mostrei para vocês, passo a passo, prestar atenção nas etapas descritas no script anterior, para obter informações relevantes, que é normalizar os autovetores para saber a composição deles com relação aos componentes originais, aos eixos originais, aos seus atributos originais, todos aqueles passos que estão ali, plotar, fazer o gráfico, e entregar tudo junto, um relatório, com os scripts finais, os scripts finais vão juntos. Tenta manter o código organizado e bem comentado, por favor. Então, aqui um pouquinho mais, destrunchando isso, para abrir os dados desse xlsx dessa tabela, de forma conveniente para utilizar no script Python, já que a gente está escrevendo tudo em Python, pelo menos no material que a gente está disponibilizando, a gente recomenda esse procedimento em 3 aqui. Esse abre xlsx, eu vou mudar 3 aqui, se a gente esqueceu de colocar 3. Então, ele é só um roteiro que abre a tabela e te dá os dados bonitinho. A linguagem de programação é de escolha do aluno, vocês fazem como vocês quiserem. Decida o que fazer com os dados, por exemplo, tem campos faltantes, tem campos não numéricos, ou vocês querem utilizar nomes das universidades e países, nesses tudo vocês têm que considerar o que vocês acham melhor fazer, o que faz mais sentido. Extra. Então, não é necessário, mas são ideias para quem quiser caprichar. Visualização em três dimensões. Conclusões a respeito das componentes principais, além das duas primeiras. Análise dos dados com recursos além dos disponibilizados em dois, que é esse scriptzinho do PCA que a gente viu. Então, por exemplo, classificação. A gente não fez nenhuma classificação. A gente pode fazer uma classificação com corrente neural, com ulsterização, como vocês quiserem. Ou não supervisionado, ou supervisionado utilizando como exemplo os países. Enfim, sem supervisionado, se alguém quiser, tem várias formas, né? Que deixa a critério de quem quiser, quem souber, quem tiver afim. Uma... Uma transcrição das rotinas, da rotina que está em dois, ou seja, a rotina de PCA para outra linguagem de programação. Quem quiser fazer isso também é um extra. E pode entrar para nosso acervo, porque se alguém quiser. Documentação de suporte. Tem um PDF com a descrição do PCA. E tem um vídeo com conteúdo em aula, que é esse vídeo que eu estou gravando agora, então não tem endereço aqui. Eu vou ter logo que eu terminar de gravar e subir, certo? E o PDF com a descrição do PCA. Vamos dar uma olhada... Primeiro nos dados... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Ele está no data... LibreOffice... Times... Esse aqui... É o conjunto de dados das universidades. Então, você tem o ranking aqui na primeira, o nome da universidade, o país, né? Como dado aqui pela primeira linha. Eu não vou ver caso a caso com vocês. Mas, como você pode observar já aqui, você tem colunas que são dados não numéricos. E você tem dados faltantes em algumas delas. Aqui você, em algumas dessas colunas, você não tem todos os dados. Então, o que você pode fazer com isso? Você pode decidir. Você pode, por exemplo, ignorar a coluna. Você pode preencher com um valor médio. Você pode preencher com um valor médio para as universidades do mesmo país. Então, tem uma... Você pode interpolar com o valor entre o anterior e o próximo no ranking. Então, você tem várias opções aqui. E aí, você tem que considerar isso. E fazer análise, né? Aquele scriptzinho abre bonitinho para você. Esses dados. O outro que eu gostaria de mostrar para vocês é o... O arquivo que descreve o PCA lá, para quem precisar. Porque está bem mastigadinho. Esse aqui. Esse arquivo aqui, eu escrevi em 2010. Esse aqui é o que eu fiz. Porque o pessoal tinha... Fazer muita confusão na hora de fazer o PCA. Até com a notação. Porque tem as notações que eu encontro para média. Que eu encontrei na época, né? Que eu encontrava, que eu conhecia na época para variância. Então, para desenvolver o padrão. Então, ele mostra para você o que é a matriz de covariância. Bonitinho. Alto valores, alto valores. Então, descreve o PCA. A normalização dos dados que convém realizar. E no final tem até um scriptzinho para a implementação do PCA. Eu não revisei esse texto. Porque não deu tempo. Eu acho que em um momento não tem porquê mesmo. Se tiver qualquer coisa que vocês encontrarem estranho, me avisem. Porque eu fiz isso em 2010 para propósito de facilitar mesmo para colegas e tal. Muita gente utilizou esse arquivo na USP, no Rio de Janeiro, acho que na Unicamp. Enfim, esse PDFzinho aqui circulou. Muita gente gostou dele. Ninguém reclamou. Mas pode ter alguma coisa. E eu não revisei. Com certeza, se eu revisar, eu vou mudar alguma coisa. Porque fazem sete anos, certo? É isso, meus caras. Eu não vou me prolongar porque... Acho que já tem bastante coisa. E quanto mais curto, melhor, certo? Então, a gente vai colocar no Moodle isso aqui com uma data para entrega. Acho que duas semanas. Eu vou ver com a Cristina agora na aula. É isso. Valeu. Muito obrigado. Qualquer coisa, não esqueçam. Dá um toque para mim e para a Cristina. O meu e-mail está aqui. Até mais.